Fala, moçada! Beleza? Tudo na paz com todos? Comigo tudo bem, graças a Deus? Muitas viagens por aí, trabalhando, né? Estamos aqui, chegando aqui na cidade de Paulínia Paulínia, São Paulo Próximo aqui a Cosmópolis e Arthur Nogueira, né? Dá uns 30 km entre essas três cidades Cosmópolis e Arthur Nogueira é 11 Cosmópolis para cá são 18 Essa média aí Vamos mostrar um pouco aqui de Paulínia Vamos ver se eu entro aqui na cidade Mas comprei um... Um limpador para esse... Uma palheta para limpar o vidro Fica com uma marca aqui Da água, terrível Gostei não Em bem no lugar onde a gente vê, do motorista Porque se não fosse do outro lado ali, beleza, né? Vou mais em cima aqui, mas ficou bem no... Rente à vista, minha própria vista Olha aí, lascou Fica falhando... Fica falhando... E a novinha fica falhando Pois é, vamos entrar aqui na cidade E essa aqui é a rodovia do professor Seguindo ela reta aí, sai lá em Campinas Aqui um lado direito aqui cheio de plataforma de trem E o trem atraga com aqueles... Tipo... Pujão, pipa, né? Paulínia aqui, hein? Paulínia concentra... Uma das maiores refinaria da América Latina É a Replan Será que é grande? Dá para ver... É porque aqui não dá para ver Mas dá para ver umas torres enormes Da refinaria Da de cima lá do Morrinho Dá para ver Grande, viu? Aqui está... Aqui está a redondeza aqui, ó Cheio de caminhão Entrada aqui, ó Acho que desde aqui já começa Aqui é de gás Mas aí como ela é a refinaria de tudo, né? Provavelmente Aí o centro econômico da cidade Praticamente gira em torno dessa refinaria Olha aí, dá para ver os... A delas do centro da Petrobras ali, ó Lá atrás dá para ver as torres É um centro... Petroquímico, né? É o maior da América Latina Rapaz, é a primeira vez que eu passei nessa rodovia aqui Eu até assustei Rapaz, o negócio aqui é grande Depois que eu fui dar uma olhada Ler aqui o... Ler aqui as informações aí Dá para... Aí tem noção como é grande Ó, dá para ver daqui, ó É porque não tem como parar aqui para mostrar, né? Mostrar ali Do lado... Fica do meu lado esquerdo aqui do vídeo Por isso que ele está vendo esse tanto de caminhão aí, ó Provavelmente para descarregar ou carregar Aí tem todo tipo aí de caminhão Ameaçou chover Mas não choveu Aqui tem mais uns... Ali da Petrobras Que faz parte da... Toda a estrutura aí da... Da refinaria, né? Imagina o quanto de pessoa não emprega num... Num local desse aí, né? Tanta gente trabalhando Provavelmente deve ser um local bom de trabalho Claro que o cara tem um currículo mais recheado, né? Feito algum curso referente a... A esse tipo de trabalho de refinaria, né? Setor petroquímico O cara tem nesses... Tendo esse um curso Com esse tipo de trabalho aí Deve arrumar trabalho mais fácil Ou talvez trabalho em geral também... Acha, né? Com a cega... Também Agora vamos entrar nesse sentido da cidade O pessoal tá me ligando aqui Mas depois eu ligo de volta Fazer essa manobra aqui E entra nesse lado aqui Vamos seguir aqui Esse sentido da cidade Vamos ver se nós achamos que é o lado do centro, né? Tem um bairro novo aqui que tá construindo Logo atrás de mim, não sei se dá pra ver Vamos lá, ó Bairro novo Então, o Tome Estão abrindo ali com os tratores Vamos por aqui Vamos seguir essa placa aqui Sentindo centro, né? Paulinha tem 112 mil e quatro 112 mil e zero zero quatro Habitantes Segundo o IBGE, 2020 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui acho que é a entrada da cidade É Ou não Ou de empresa Acho que é da cidade Bonita Bonita a entrada, né? É um aspecto diferente essa Pra fazer a entrada, hein? Bem, tá dando Não precisa dar uma pintada na grade ali De pertinho E dá pra ver que também Uma pinturinha Cairia melhor É Estamos aqui dentro de Paulinha, né? Vamos ver se eu Não sei pra que lado fica o centro aqui Faço a mínima ideia Eu botei aqui no GPS Mas a vista tá doidão Vamos seguindo aqui Essa aqui é a Avenida Paulista A Avenida Paulista de São Paulo E também tem, ué Não é só lá, né? É Cidadezinha é até bonita, viu? Bem organizadinha Ajeitadinha, como diz o outro 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 Que é a Avenida Fausto Pietrobon Pietrobon Gostei do estilo aqui Que as ruas largas Com canteiro no meio E com Fica mais visível, né? Mas eu acho que aqui não faz parte do centro não O centro, o centro mesmo Não sei pra que lado fica não Eu li, botei no GPS aqui, mandou vir pra cá Não sei se Talvez seja aqui mesmo, né? Se alguém quer ir de Paulinha M nos fale se aqui é o centro Mas creio que não Geralmente tem um monte de low aqui quando é centro Beleza Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí Ative as notificações Pra não perder nada E desça o sarrafo no like Alto de Pinheiros, Cascata e João Aranha Deve ser o nome dos bairros, né? Creio eu Uma igreja aqui Me afastada do Movimento Vou dar uma parada aqui Depois nós seguimos aí, beleza galera? Valeu, aquele abraço, fui! Música Obrigado.